E aí galera, beleza? Frito, olha aí a PPP aqui hoje aí né trazendo para vocês como prometido o vídeo do desafio e galera, essa merda desse quarto tá cheia de mosquita e mosca vamos ver se eu mato aqui ó cai em cima do PC mas vamos lá galera então o Guilherme não deu pra ele gravar hoje e mostra aí em produção a nossa bancada aí com as frutas frutas né ó essa pimenta aqui ó toma aí, que pimenta brutal o gotejador dela é até um pico de vidro de detergente estamos aqui né sorvetinho, picolé de coco queimado café canela ovo uma lasca de chuchu uma lasca de chuchu limão cebolinha verde porque eu não tinha da outra caqui gingibra então galera aí para começar né tomar um pouquinho de água e vou degustar aí né primeiramente cada um desses bagulho que tá aqui vamos começar pelo picolé né tá calor aqui filha da puta de uma mosca começar pelo picolé só tem até gelo aqui ó beleza ó picolé galera bem derretido aí ó coco queimado vamos lá tá bom bebeu uma aguinha café agora né nossa que beleza dá não galera café é ruim demais ó dá pra tomar só jogar um açúcar aqui passar pra canela agora em pó canela é mais bom né ó coezona dá não dá não galera é pior que o café canela é mais bom né dá não dá não não come canela vamos começar aqui vamos começar aqui agora né pelo limãozinho vamos chupar um limãozinho bem cegado os cara fala que não dá pra chupar limão fazendo careta tá aqui a prova limão galera ó vocês veem que eu não tô mentindo o bagulho é bom mano fica aí que você vai ser usado daqui a pouco agora galera vamos pra gingibra só vou até tirar uma lasca aqui com a faca aqui galera pegar uma lasca galera desculpa aí se o som estiver meio baixo porque a câmera tá meio longe mas vou tentar editar uma lasca de gingibra nossa mano dá não então galera ó vou fazer um juice disso porque ó nem tá dando pra comer esse chuchu aqui agora o bagulho tá cheio de nó de irmão ó chega tá branco e o ovo e esse caqui aqui vai para isso que vocês vão ver agora aqui do lado galera não sei se vocês estão vendo minha cara aí né porque essa câmera porque essa câmera não dá pra ver a telinha do lado mas vamos jogar tudo isso agora no liquidificador vamos lá começar aqui né pelo ó esse bonito ovo vamos agora ó colocar um cafezinho tá bom já né vamos colocar agora uma canelinha galera galera agora como eu chupei tudo o limão ó vai com casca e tudo vamos fazer agora uma lasca nesse caqui aqui tá aí ó um pequeno pedaço agora ó o chuchu beleza agora galera ó aquele delicioso picolé de coco queimado foi pra lá também agora né galera ó a pimentinha que é o prato principal vamos colocar poucas gotas né tá bom já ficou desse jeito aí galera ó agora pra dar sustância colocar água normal da torneira velha vamos colocar também que tá no meu copo pra mim poder beber aí ó nossa isso vai dar uma beleza aqui só vendo então galera vamos estragar um pouco o áudio aí vou ligar aqui o liquidificador ae galera ó ficou show isso não tá com cheiro bom galera não sei se vai tá pegando muito bem né mas vamos colocar aqui no copo ô mano sério mesmo isso tá com cheiro de vômito galera vocês me paguem e ó caso eu morra quero que o canal fique com o seu Zé porque eu sei que o seu Zé vai tá em casa e não vai pôr de parque então ele vai tocar o canal pra frente e ferrou né eu gastei tudo a água ah mas tem um pouco aqui ainda galera vamos lá hein quero ver like aí porque esse bagulho tá ruim sai daqui mano acho que é sei lá é o vento galera vocês me pagam vou pegar o balde ali é agora hein dá até um certo desânimo galera ó sinceramente não vai não nasce irmão galera ó dá não desafio falhado e o próximo desafio galera vai ser com o Guilherme vou fazer ele vir porque ó dá não e o próximo desafio galera a gente vai colocar numa caixinha coisas pra comer e também manobras de skate e vai ser sorteado e a gente vai ter que cumprir essas manobras ou esses desafios e quem não cumprir vai levar uma ovada na cabeça então tá marcado aí mas esse bagulho tá fedendo vômito não dá não então galera já tá marcado aí próximo desafio vai ser com ele manobras de skate manobras de skate desafios de comida quem não cumprir é uma ovada na cara então galera ó esse falhou ficou ruim demais experimentem fazer em casa pra você ver se eu tô mentindo olha aqui esse bagulho ó vou colocar mais perto pra não espirrar olha isso o bagulho tá fermentando igual o Coca-Cola dá não galera sinceramente ó mas valeu aí deixa um like porque eu sofri nessa bagaça se ainda não é inscrito se inscreva aí e ó fica atento que o próximo vídeo sai hein esse demorou por causa de alguns problemas aí pessoais que eu tive esse final de semana quer acompanhar minhas redes sociais aí tá ligado e galera o próximo desafio é esse que eu disse agora fica ligado aí no canal se ainda não é inscrito se inscreva pra ficar sabendo aí dos próximos vídeos valeu falou e fui